O deputado do Tome, desemboquilotei, santo, inhorarubem, boquilotei! O deputado do Tome, desemboquilotei, santo, inhorarubem, boquilotei! O deputado do Tome, desemboquilotei! O deputado do Tome, desemboquilotei, santo, inhorarubem, boquilotei! Tu, deputado! Ele está querendo acabar com o unrestão! Tu, tu, tu! Tu, deputado! É com o destino aqui no meu covai! É com o dinho, é com o dinho! Tu, 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 tu! Tu, deputado! El Covid-19, 0.4% de covid-19, 0.5% de covid-19, 0.60% de covid-19, 0.75% de covid-19, 0.3% de covid-19!